E aí meus inscritos, tudo certo? Eu sou o Vírus e sejam bem-vindos a mais um vídeo Gente, sejam bem-vindos a início de mais um vlog aqui no meu canal Como é que cês tão? Tudo numa boa? Tudo tranquilo e tudo legal com todos vocês aí desse outro lado Olha pessoal, espero que sim, porque hoje eu já tô aqui no meu futuro estúdio, vamos dizer Novo cantinho que eu tô construindo pra gente gravar vídeo aqui no canal Eu acabei de chegar de viagem, estava em Miami fazendo esses últimos vídeos pra vocês E inclusive espero que vocês estejam gostando da temporada de vídeos aqui no canal Obrigado de coração a todo mundo que sempre tá deixando um like aí embaixo E fortalecendo sempre que é novo, chegando por aí e se inscrevendo Sejam muito bem-vindos e hoje eu preciso ser breve, muito rápido Pra poder falar com vocês aqui sobre o estúdio Eu tava passando aqui, já que eu cheguei da viagem, né E falei, cara, eu preciso gravar esse vídeo, senão eu vou acabar esquecendo E aí eu vou cada hora de ano, de ano, de ano e demorando cada vez mais Bom, não tem muito o que fazer por aqui também Eu acho que é meio que montar as coisas Eu montei uma paredona aqui no fundo Coloquei uma parede ali também que eu achei bem legal E aqui seria a área que eu iria montar o meu lago Se você é novo aqui e não tá sabendo dessa ideia Eu quero montar um lago pros meus peixes monstros Que tão lá em cima no meu estúdio No aquário E eu queria dar um espaço maior pra eles E trazer eles aqui pra baixo Só que até agora eu não montei As coisas tão até aqui de fundo, se liga só Eu já separei a lona no chão Aqui tá todas as ferragens E também tem a parte do lago pra gente montar Aqui todos os parafusos e coisas que faltam Eu só não montei ainda porque estamos no verão Aqui na minha cidade tá muito calor E todos os dias tão fazendo temperaturas muito altas E depois logo em seguida chove Então fica aquele bafo Antes de eu começar o vídeo eu tava aqui ó fazendo isso daqui limpando a lente Pra poder conseguir gravar pra vocês porque tava tudo embaçando Olha só pra vocês terem uma ideia Eu deixei até aqui embaixo um termômetro pra gente pegar Quantos graus fica a garagem quando tá tudo fechado E olha só isso galera Quase 32 graus aqui dentro Mas só um detalhe agora são 6 horas da tarde galera Sério Imagina isso daqui tipo meio dia 2, 3 horas da tarde Meu Deus não dá pra ficar dentro desse lugar Vou até abrir aqui ó pra vocês verem Não reparem a bagunça aqui Porque tem um monte de coisa que tem que ser jogada fora Essa televisão lembra que eu achei no lixo aí em um dos vídeos passados? Pois é, tá cheio de coisa aqui Até o carrinho que eu achei Na verdade tudo aqui eu achei Eu tive que tirar um pouco de coisa do lado de lá Pra gente conseguir reorganizar e dividir né Os ambientes pra não ficar uma coisa muito doida E olha pra vocês verem Ainda tá de dia galera Se liga nisso Aqui fora nem tá tão calor assim agora Mas durante o dia mesmo Naquela hora que o sol tá bem em cima É muito calor Vocês veem em todo vídeo Eu tô praticamente pingando, suando Então eu tô aguardando a época do inverno chegar Pra gente definitivamente começar a usar a parte do novo estúdio Muita gente tava dizendo que eu sou enrolão demais Que eu demoro muito pra poder mostrar as coisas E realmente o lago aqui É o que realmente tá demorando pessoal Eu peço desculpa de coração A galera tava achando até que não ia ter mais lago Eu tinha desistido da ideia Algo tinha acontecido Porque já tem um tempo que chegou Que a gente ainda não montou Mas é justamente por isso Pois é muito calor aqui embaixo E eu confesso pra vocês Que eu tava com dó de montar um lago aqui Colocar os peixes e os outros animais Os furantes não tão ali ainda Definitivamente Porque eu tava viajando Não ia deixar eles aqui dentro Cozinhando Dentro da garagem É muito quente Mas eu preciso da opinião de vocês É por isso que eu tô fazendo esse vídeo Pra saber se eu devo montar já O lago ou não pessoal Espera um pouco mais Até as temperaturas caírem E a gente entrar no inverno Que falta pouco viu Segundo o que eu tava vendo Parece que ali no início de outubro Final de setembro Final desse mês aqui né Então no início do próximo mês Ali pro meio Já vai começar a melhorar bastante o tempo E não vai ficar tão calor assim Embaixo aqui a garagem Aí dá pra gente com certeza Trazer os peixes aqui pra baixo Os furões E montar até mais aquários E outras coisas Que eu quero ter mais animal de estimação O ponto é Eu já pensei também Em montar o lago Não colocar os peixes ainda Mas já deixar ele montado Esperando até o inverno chegar Eu não sei se seria uma boa A gente fazer isso ou não Por isso que eu preciso Da ajuda de vocês Comentando bastante aí embaixo Porque é algo que eu realmente não sei Por isso que eu não montei até agora Entendeu? Vocês teriam uma ideia Eu não sei nem se veio tudo certo ali Tipo assim com o lago Se não tá furado Não tá rasgado Eu não montei Não abri Tá tudo embaladinho Olha outra coisa que tá embalada aqui também Que eu ainda nem montei galera Ó Parte de uma academia Que eu comprei aí Pra gente poder montar Fazer uns exercícios bolado Quero muito cuidar da minha saúde Então eu comprei essa parada aqui Pra gente poder fazer uns treinos E eu consegui gravar pra vocês também De vez em quando Bem E aí O que que a gente faz galera? Tô ainda terminando de arrumar aqui tá? Me digam aí Monta o lago Antes mesmo do inverno chegar Ou agora que já esperamos Esperamos um pouco mais Aí é questão de mais ou menos um mês Pra gente poder começar a usar aqui A garagem de fato As temperaturas caírem E a gente conseguir ficar aqui embaixo de boa Ó Eu já tô começando Eu acabo o vídeo cansado E todo molhado Todo suado É muito ruim Sabe? Imagina os bichinhos que tem pelo Não, não tenho coragem de fazer isso com eles A gente precisa esperar um pouco mais Mas esse vídeo fica então Um desabafo Uma conversa E uma grande dúvida Que vocês aí vão ter a resposta Pra poder me dar Se a gente deve montar já o lago Antes do inverno chegar Ou espera o inverno Pra gente começar a montar O nosso novo lago de peixe monstro Fechou? Olha aí Foi só falar da chuva Que ela começou Gente Olha meu carro como tá Olha isso Cara E o engraçado é que fica assim Dessa cor maravilhosa ali E aqui fica com essa cor horrorosa Ó, tá até embaçado vocês Eu falo Fica difícil gravar aqui embaixo assim Ainda mais depois da chuva Fica mó bafão, cara Fica muito, muito, muito quente Não dá A Flórida é meio doida Apesar do tempo tá assim, ó Desse jeito meio escuro Que aparenta até tá meio frio Tá nada Tá mó calor, ó Tudo engano É só virar um pouquinho E assim a gente vive nessas temporadas aqui De noite, noite e dia Até o fim do ano Chove Fica sol Depois chove Tem dia que chove duas, três vezes num dia, cara É muito doido isso, sério Acaba atrasando um pouco dos planos Mas é a Flórida que a gente já conhece Explenada perto da temporada de furacão Que já tá pra poder chegar também Ai, ai, viu Aí eu quero ver Bora fechar essa garagem Nossa, olha isso Tá tudo embaçado, cara Olha só, tadinhos Imagina só pegar essas criaturinhas Que tão dormindo no ar-condicionado E colocar ali Quando eu voltar eles viraram um frango já Sério Não é não? Olha lá Tá no ar-condicionado gostoso Abraçadinho Se for um pouco quentão Nem sobrevive Vai virar É fureba Vocês eu acho que até ficaria, viu Vocês são acostumados A ficar no calor De vez em quando Elas ficam aqui, ó Embaixo dessa luz Que é muito quentinha Eu não sei não Acho que aqui até A tartaruga ficaria Agora Esses caras aqui Não iam aguentar Fala a verdade, pessoal Pera, deixa eu puxar aqui Mais pra frente Opa, calma Só quero filmar melhor vocês Gente, olha só O meu Oscar Tinha melhorado Ali da cabeça Tá vendo, ó Só que agora De novo abriu o buraco, velho Mais uma vez Não sei o que aconteceu Se ele provavelmente Bateu a cabeça de novo Esse é um dos motivos também Que eu quero logo Mudar lá pra baixo O lago, né Que vai ser mais espaço Pra eles ficarem tranquilos Mas acho que esses caras Não aguentaria ficar lá Tão quente não, viu Talvez a gente estaria Cozinhando os peixes Os outros animalzinhos Eu nem preciso dizer, né Os axolotes São de temperaturas Muito baixas Então nem vão conseguir Descer lá pra garagem Ou se a gente descer Vai ter que fazer Algum esquema Pra eles conseguirem Ficar bem lá embaixo A minha lagosta azul Talvez até aguentaria Ela vive em temperaturas Um pouco altas Até assim Das águas Talvez ela aguentaria Aí ficar Não sei não Mas ela tá comendo Todos os peixinhos, viu Vou falar a real pra vocês Olha aquele ali, coitado Onde foi parar? Tá no filtro Preciso tirar ele dali Porque ela já tentou comer Lazarenta Tem só mais esse daqui E um outro Que tá escondido aqui atrás, ó Comeu todo o resto Essa filha da mãe Tá comendo tudo, né Eu viajo e você come Eu deixei comida pra ela Ao invés de comer comida Eu deixo aqui no chão E fica tentando comer os peixes Ah, lagosta Eu vou te pegar Hoje o vídeo foi um pouco mais direto Um pouco mais corrido Mas espero que vocês tenham gostado É vídeo novo todos os dias Então a gente se vê amanhã Com mais um pedacinho da minha vida Um episódio do meu sonho E essas coisas malucas Se vocês tiverem alguma outra dúvida Alguma parada também Deixa aí embaixo Que a gente pode estar trocando Uma ideia legal E acertando todos os pontos Atualizando todas as coisas Tá bom? Beijo meus lindos Amo vocês Não esquece que eu confio muito em você, tá? Vai fundo nos seus sonhos Que eu tô aqui desse lado Torcendo muito Tamo junto Um abraço E até amanhã Fui! Fui!